Olá, seja muito bem-vindo ao Igreja Unaspe em Destaque. Aqui você fica bem informado sobre tudo o que acontece na sua igreja. Neste final de semana temos o primeiro Campo Ori Online da União Central Brasileira, Conectados com Jesus. O Clube Flamboyant vai se reunir em diversos horários, então, desbravador, não fique perdido por aí. Procure a direção para saber qual uniforme utilizar e onde você deve estar. Atenção pais, as classes da Escola Sabatina para vocês estão acontecendo no prédio das crianças. Teremos as classes A e B. Se prepare e participe, será um momento muito especial, aconchegante de aprendizado para sua família. O mutirão de Natal já começou e se você ainda não fez sua doação, se organize e faça o Natal de uma família mais feliz. Nós teremos pontos de coleta aqui na igreja, nos condomínios e na ASA. Se você quiser fazer a sua contribuição por transferência, isso é possível. Mas um detalhe, você precisa fazer a doação do valor inteiro e mais um centavo. Assim nós vamos saber que é para o mutirão de Natal. Este sábado teremos live fechando a semana da criação com o tema O Cristão e o Meio Ambiente. Teremos diversos convidados e você não pode ficar de fora. Começa às 15h30. Já deixe aí agendado no seu celular e participe. E no próximo sábado, dia 30, teremos uma live Milagres Atuais, que vai acontecer às 16h. O Ministério da Mulher sempre prepara momentos muito especiais para essa live. Testemunhos, música, mensagens. Então coloque aí na sua agenda para você não esquecer. Neste Domingo de Esperança, iniciamos uma nova série de estudos. A história da redenção. Quer saber como Deus traçou o plano para a nossa justificação? Então acompanhe a mensagem que será conduzida pelo pastor Hernani Júnior. O tema da noite será O Criador, A Criação e A Queda. Assista às 19h30 no YouTube da nossa igreja. Chegamos à última mensagem da série de estudos do livro Caminho a Cristo. Eu tenho certeza que você foi abençoado até aqui, nestas quartas de poder. Então não perca esse momento. Mais uma vez, vamos orar juntos e aprender. Desta vez sobre o capítulo 13, A Alegria no Senhor. A transmissão será às 19h30 no YouTube da igreja. A nossa igreja produz diversos conteúdos para você. Acompanhe a lição da Escola Sabatina completa com o pastor Júlio Ribeiro. Não esqueça de compartilhar com seus amigos. Você já visitou o nosso site igrejonaspo.org? Confira nossas notícias, artigos e outras novidades que temos por lá. Vale a pena conferir. Essas foram as informações deste final de semana. Temos um encontro marcado no próximo Igreja Nasco em Destaque.